Quando se fala em terceirização, já se pensa logo em maiores gastos, custos, aumenta. E os profissionais da cozinha? Serão dispensados? São concursados? Eu conversei também sobre isso com o prefeito Ednardo Schettini. Nós não temos problema com os profissionais, pelo contrário, os profissionais são extremamente competentes, pessoas que estão há muitos anos dentro da prefeitura e vão continuar com a gente. Eles vão continuar trabalhando, não há essa questão de comentário, de dispensa, mesmo porque são concursados, são pessoas que têm estabilidade. Então essas pessoas são profissionais altamente qualificados e que simplesmente passarão por um treinamento para atender as exigências da empresa que estará assumindo a gestão desses alimentos, a gestão da merenda escolar. Olha, nós acreditamos que quinta-feira já pode ser assinado esse contrato, e depois espera-se o trâmite normal, mais três, cinco dias, até meados da semana que vem, essa empresa pode estar já começando a efetuar os trabalhos. Agora, o que nós queríamos dizer é que hoje já existe uma perspectiva de redução, no mínimo, no mínimo, na compra de gênero alimentício. Só na compra de gênero alimentício, a tendência é que caia 20% o gasto da prefeitura. Só nesse sentido. Porque, na verdade, quando as pessoas vão ver a publicação lá, vão ver um valor, e aquele valor não é o valor correto. Hoje, por quê? Porque a prefeitura, hoje, ela faz 17 mil refeições. Ponto. Se for 11 mil alunos, quer dizer que 6 mil refeições vão ser jogadas fora. Nesse caso, nós calculamos pela quantidade de alunos edital, 17 mil, e quando essa empresa chegar, ela vai na escola ver a lista de presença dos alunos. Então, se ela chegou lá e viu que tem 12 mil alunos, ela vai fazer 12 mil refeições. Nós vamos pagar por 12 mil alunos. Se amanhã ela fez 17 mil e a lista de chamada tem 12 mil, nós vamos pagar por 12 mil. Só por aí você começa a ver a redução que nós vamos ter também na questão do gasto. Porque hoje não há uma previsão. Hoje, se faz para 17 mil, vai para 17 mil. Se for 5 mil alunos, 12 mil refeições são jogadas fora. Nesse caso, com essa nova empresa, não. Então, fora de imediato, 17 para 17 mil alunos, se tiver 17 mil alunos presentes e 17 mil refeições, só nesse gênero alimentício nós temos uma redução de 20% do custo. Imagine a gente pagando somente por aquilo que for utilizado. A tendência é que nós possamos dar uma enxugada muito grande no nosso gasto com merenda escolar. E, logicamente, sempre prezando pela melhoria, pela qualidade no serviço. Isso nós vamos ser implacáveis. Nós vamos ser, eu vou ter acompanhamento direto nesse sentido, para que a gente melhore a condição nutricional de alimento. Lembrando que hoje nós não fazemos um acompanhamento individualizado. E aí, quando essa empresa chegar, nós temos a condição de fazer um acompanhamento individualizado. Ou seja, tem um aluno que está com um problema alimentar, que tem alguma questão aí de obesidade, tudo isso vai ser feito um acompanhamento. Na verdade, nós queremos melhorar a qualidade na alimentação das nossas crianças, para que nós tenhamos crianças mais saudáveis, que comam com o maior prazer possível. Esse é o nosso desejo. E aí, vamos lá.